Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Compre nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente E ajuda também comprando nossos parceiros Cupom de desconto da Suncode, que é o nosso óculos que a gente usa já há mais de um ano E da OnMe, o fone show de bola que a gente tá usando, beleza? Bom vídeo! Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Estamos no quintal da minha casa, Copacabana Hoje vai poder participar dos 10, dos 5K da série Delta etapa Abu Dhabi É a terceira etapa do ano, é a última etapa Prova que vai daqui do posto 2 Com esse sol maravilhoso que saiu aqui, olha o sol aí Tem um horário de verão Vai até, quem vai fazer 5K? Até o posto 6 e retorna E vai pro 10, vai até o posto mais ou menos 9, 10, Ipanema E retorna pra cá, beleza? Segura no sofá então Tá começando mais um programa com a metragem hoje Série Delta etapa Abu Dhabi Vambora correr Tem muita gente Cinco mil inscritos Já largou! Mas tem um dedo pra trás aqui ainda, olha só Tá valendo, hein? Série Delta etapa Abu Dhabi Depois de um pequeno contratempo De ordem de mamadeira Hoje, bebê a bordo Vamos ver como é que é a vida de uma mãe corredora Aqui, ó Vamos lá, Gustavo! Hoje a corrida é sua! E aí, Gustavo? 5K com a mamãe A Leite, que é minha amiga Maratonista Teve o Gustavo já recentemente Primeira corrida do Gustavo Estreia dele Não tem um carrinho adaptado Não tem um carrinho fodão É um carrinho comum Pra você, mamãe Você, papai Vê que não tem desculpa Saca só Bora, Gustavo! Ah, dá um oito, ó Olha lá Não, oi! Fala oi, pessoal! Fala, corredores! Folgadão, né? Vambora! Nós largamos um pouco atrasado Porque o Bembe Queria mamar na hora errada Mas é a hora dele, né? E hoje Estamos por conta dele, ó Primeira corrida do Gustavo Você treinou com ele? Sim! Como é que foi? Eu cheguei a fazer Alguns quilômetros Foi um pouquinho Pode ser de 3 quilômetros 4 quilômetros? E estava tão bom que ele dormiu A maioria das vezes A gente vê aqui Ele é tão salgadinho Que ele acaba dormindo E o carrinho que você está usando É um carrinho comum, né? É o carrinho que a gente usa no dia a dia mesmo E ele é o carrinho mais firme Ele é o carrinho mais firme E como a pista aqui é boa É bem tranquilo de correr com ele Também a gente vai fazer só 5 quilômetros A gente não vai correr muita coisa Então dá pra ir muito tranquilo Ah é, tá salgadão Tá corteando Papai e mamãe aí Que quer voltar a correr Uma boa oportunidade Se inscreve numa corridinha de 5K Ou faz a caminhada Pra já inserir o neném No esporte Desde pequeno Você ficou quanto tempo Grávida correndo com ele? Eu corri até 8 meses de gravidez Nossa Pouquinho Depois é só porque ele mexia muito na barriga Aí começou a ficar pesado E eu retornei 30 dias após o quarto Quase caminhada Aí foram duas semanas só de caminhada E logo depois eu iniciei no trotinho Com ele Com dois, com três meses mais ou menos Dele já nascido Eu já estava fazendo 5, 6 quilômetros Em ritmo moderado já E hoje já fiz aí uma corrida de 15 E eu tenho melhorado o tempo Estou com um tempo melhor Do que antes da gravidez Nos 5, nos 10 E batia o recordinho da de 15 Foi do que eu não tinha conseguido Antes da gravidez Então O ritmo está melhorando Ou seja, gravidez não é desculpa Não é desculpa É claro Porque assim, eu só mantive a corrida na gravidez Porque eu já corria antes E eu estava treinando Quando eu descobri a gravidez Então minha médica não proibiu Acompanhamento sempre Acompanhamento com profissional Nutricionista E com orientação médica Viu aí papai e mamãe E o Gustavo está continuando curtindo aqui Daqui a pouco ele vai até dormir Eu conheço bem Acabou de mamar Já já ele vai dormir Vambora Não foi combinado Mais um neném Mais uma mamãe Esse neném é especial Dá pai Dá pai E aí, quantos meses? Dá com 5 Primeira corrida dele ou não? Não, não Faz desde 3 meses Tá vendo? Boa prova pra vocês Vocês também Aí, viu? Desde os 3 meses ele já corre O Gustavo está chegando O 11º mês É a primeira corrida dele Mas já treinou com a mãe dele Algumas vezes Vamos tentar acelerar aqui Porque eles vão virar no 5 E eu já fico lá E com a minha mão no 10 E aí? Até agora manteve o mesmo ritmo com ele? No primeiro e no segundo quilombo Ou seja, o carrinho não atrapalha? Não atrapalha Tá aí então mamãe e papai Posso dar desculpa, hein? Não tem desculpa É claro Que não vai fazer Um peixe queniano, né? Mas Dá pra correr Curtir E aproveitar a prova E voltar a fazer exercício Pra rapidinho a mulher Principalmente as mulheres Voltarem ao corpo normal Antes da gravidez, beleza? Vou despedir deles aqui E vou seguir a prova Vamos embora Tchau pra vocês, hein? Tchau, tchau Boa prova Pô Todo mundo ficou no retorno E eu passei sozinho Que sacanagem Pelo menos Terei pista livre Pra poder acelerar agora Dei uma acelerada Cheguei aqui em Ipanema Consegui pegar a galera Chegando aqui próximo Ao KM4 Estamos chegando no retorno do 5K Pra voltar E já encaixei O ritmo de prova de novo Até que não foi tão ruim Largar por último Consegui passar muita gente agora E agora E aí, quilometragem? Bora E aí, tranquilo? E agora? Fiquei nessa semana Tranquilo Na segunda de 10 E aí, vamos embora Vamos embora Não dá nem mais não Boa prova Só aí, tchau Obrigada Agora é só retornar e voltar Mantendo esse ritmo Que tá bom demais Tá muito bom Bem uma olhada agora No visual atrás de mim Que é O Morro Dois Irmãos lá Atrás dele é o Vigigal Ali atrás é o Ipanema Leblon Divisão ali Vale a pena correr de manhã, né? Mas Mesmo com o horário de verão O sol tá quente Bem quente Portanto Não descuide Do filtro solar Viseira Boné Óculos E sobretudo Hidratação Muito importante, hein? Tem um fugidinho do percurso Que tá acontecendo aqui atrás A prova Pra mostrar pra vocês Olha que visual chato Arpoador Praia de Ipanema Cagarras Morro Dois Irmãos Ipanema Ao fundo Leblon Bom salto do sofá, né? Pra ver isso aqui Pra poder correr De volta a Copacabana Passamos aqui agora pelo forte E só faltam Três km pra acabar Tem quase a praia inteira E o sol de frente Então vambora O km 9 da prova Só falta um Mesmo morando aqui Treinando aqui Tem que falar uma coisa com vocês Copacabana É cruel Mesmo na hora de verão O sol é forte Dói Queima Mas Tem que correr com ele Melhor do que chuva Não sei Tá faltão Vamos chegar então Bora chegar Tá lá Mais uma prova Tá delícia Vamos lá então Mais uma medalha Obrigado Tá aqui Mais uma Suada E muito suada Sorteio aqui não é furada Ganhou a camisa Ganhou a viseira É verdade ou é mentira? Show, show, show Cláudio da medalha de vantagem Foi bem hoje? Bem, bem, bem Mesmo com esse sol? Mesmo com o sol E o maridão Que dia vai voltar a correr? Aqui há duas semanas Hoje foi só o apoio? Só o apoio Só de ter vindo tá bom Só dando a moral Recupere e volta logo Deixa eu ver Bom domingo, gente Obrigado E aí, foi tranquilo? Foi, super tranquilo Ele não deu trabalho Curtiu o início Dormiu o finalzinho Foi muito bom Ano que vem vai correr a meia com ele? Só casa pensada Já vai estar com o aninho Vai estar com o aninho e meio É, Gustavo Você quer moleza, né? Sim Parabéns a vocês, tá? Valeu Boas provas Valeu, que venham mais Bem, pessoal Tá aí Mais uma medalha no peito Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou Curte, compartilha Com os amigos corredores Pra quem quer começar a correr Enviu aí A Lady correndo com o Gustavão Primeira corrida do Gustavo Adorou a brincadeira Tá vendo, então Mamãe, papai Não tem desculpa Bota no carrinho E vamos que vamos Certo? Siga o nosso programa Nas redes sociais Inscreva-se no nosso canal Vou deixar o final aqui agora Dois vídeos Pra você poder continuar assistindo E até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho